Olá, sejam bem-vindos ao canal Social News, o seu canal de notícias do mundo dos famosos. E a notícia de hoje, gente, quentinha, é a respeito do ator Marcos Pitombo, um ator super conhecido aí da Globo, gente. Então, o Marcos Pitombo, ele está namorando o diretor de marketing e a acercadorá. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. O novo casal passou o último sábado juntos, curtindo o aniversário do ator em Porto Alegre, ao som de Jota Quest, no show de 25 anos da banda. A informação do namoro de Marcos Pitombo com Yasser Cadorá pegou muita gente de surpresa por ser sempre muito reservado com sua vida pessoal e também com sua sexualidade. O galã global ficou super conhecido por interpretar o encantador Felipe em Haja Coração, fazendo par romântico com Sabrina Pletaglia. Pitombo comemorou 41 anos no último sábado e ganhou uma declaração do amado. Na foto, os dois aparecem juntos em um passeio de barco, que fizeram há um mês no Rio. Esse é o cara que me inspira. Nesse planeta, a vida é um filme ao seu lado. Eu só desejo tantos mais castelos para construirmos juntos. Feliz aniversário, escreveu Yasser na publicação. Esse foi o vídeo de hoje. Continue sempre ligadinho aqui no canal. Sempre temos notícias fresquinhas para você. Beijos e até a próxima!